Grande Rainha do Fado, conhecida no mundo inteiro, na história fica gravado, Amália era o seu nome verdadeiro. Um dia de grande surpresa, para todos está bem à vista, morreu a grande fadista que deixou muita tristeza. A grande mulher portuguesa, por ao mundo ter mostrado, seu nome fica gravado, vai ficar junto de nós, mas findou a sua voz, a grande rainha do Fado. Amália, grande fadista, numa voz que deixa pena, porque quando entrava em cena, fazia papel de artista. No cinema ou na revista, o seu nome era o primeiro, deu exemplo verdadeiro de mulher 5% à idade, com grande capacidade, conhecida no mundo inteiro. Amália, mulher tão querida, nos seus fados mostra bem, que teve desgostos tão bem ao longo da sua vida. Foi uma noiva desprotegida, contava tudo no seu Fado, teve desgostos no passado, na carreira da grande artista, e até hoje a maior fadista, na história fica gravada. Foi tão grande o sentimento, vivido com emoção, que toda a sua geração assistiu nesse momento. Foi na rua de São Bento, num prédio lindo e rasteiro, e o seu destino primeiro foi Basílica da Estrela, e onde muitos foram vê-la, Amália, era o seu nome verdadeiro.